o Calitrix penicillata, principalmente do centro-oeste. E, do lado de cá, o Calitrix aurita, que é uma espécie ameaçada de extinção que está no sudeste do Brasil. Bom, Calitrix jacus e Calitrix penicillata foram introduzidos no sul e sudeste por causa do tráfico de animais. Então, é outro problema que a gente tem que pensar, que a gente tem que cuidar e que não podemos esmorecer em nenhum momento. E qual é o problema que está acontecendo? Calitrix aurita, que é uma espécie ameaçada, que tem uma estimativa de população bem baixa, ele está hibridizando com Calitrix penicillata. Então, a gente está perdendo geneticamente Calitrix aurita. E a população de penicillata é tão maior, tão maior, que, ao longo do tempo, a gente vai acabar perdendo o Calitrix aurita se a gente não conseguir isolar, se a gente não conseguir retirar os Calitrix penicillatas da área. Essa é uma espécie também ameaçada de extinção, formicívora litoral, é o... Esqueci o nome dele, comum. Daqui a pouco eu me lembro. Mas, enfim, essa área em amarelo é a área de distribuição da espécie. É bem pequena essa distribuição, aqui no estado do Rio de Janeiro. É a área de Cabo Frio, Búzios, ali, aquela região. E Calitrix jacus e Calitrix penicillata, ou seja, os dois saguís, adoram comer os ovos e os ninhegos dessa ave. Bom, a gente precisa de listas de espécies de exóticas invasoras. Eles são instrumentos importantes para a gestão de manejo e áreas naturais, para a restauração de áreas degradadas, para o ordenamento de atividades produtivas e também para a adaptação a mudanças climáticas. Apenas quatro estados têm listas. E isso é crucial, é muito importante que a gente peça aos órgãos ambientais estaduais que façam as suas listas. É muito importante que vocês, trilheiros, que todos que façam trilhas, tenham em mãos as espécies, conheçam as espécies invasoras daquele ambiente que você está caminhando, porque assim você pode detectar, porque assim você pode avisar ao órgão gestor que tem uma espécie invasora na trilha. Então, isso é muito importante, deve haver uma pressão para a gente conseguir que listas de espécies sejam realizadas. Essas duas espécies, bom, nem preciso dizer, o gato pegou o tapeti, isso aqui no Rio de Janeiro. Essa foto de baixo, claro que vocês não vão entender, mas é um cantinho feito para abrigar gatos na rua. Sim. Muitas pessoas acham que proteger a natureza é proteger cão e gato. Elas não imaginam o mal que elas estão fazendo e alimentam gatos na rua. Isso é um problema seríssimo que a gente precisa conversar sobre. Bom, e as listas precisam ser estaduais, por quê? Claro, a gente tem uma lista de espécies exóticas invasoras no Brasil, mas elas precisam ser estaduais, até porque a gente vive num país de escala continental. Então, por exemplo, Mico Leão da Cara Dourada é uma espécie ameaçada de extinção na Bahia, pois ele está introduzido, ele foi introduzido aqui, em Niterói. Já houve retirada, reintrodução dele para as novas áreas, mas ainda assim, ainda temos exemplares, acho que na Serra da Tiririca, se não me engano. Guapuruvu é nativo da floresta ombrófila e é invasor na floresta estacional. Então, sim, a gente tem que pensar nas listas regionais para a gente conhecer quais são essas espécies invasoras. No Rio de Janeiro, nós tentamos fazer uma lista, nós fizemos uma lista, mas o governo do Estado não assinou. Então, nossa lista não é oficial, porque as listas de espécies exóticas invasoras são publicadas no diário oficial. A nossa não é, porque a gente precisava, de qualquer maneira, de ter uma lista. Então, ela foi publicada em uma revista científica. A gente tem 169 espécies exóticas invasoras. Isso aí é só um mapa para mostrar onde a gente tem observações de espécies invasoras. E isso aqui mostra o quanto a gente tem, que é mais ou menos... Esse é mais ou menos o perfil de todas as áreas. A maior parte das espécies invasoras que a gente conhece são de plantas terrestres. Tem alguma parte de vertebrados aquáticos. Sim, temos um problema seríssimo. As pessoas vão, criam peixes em aquários, e aí depois não querem mais ficar com os peixes, jogam nos riachos. Sim, isso é muito comum. E é um problema sério também. Enfim, então temos aí todos esses grupos amostrados, e é mais ou menos essa a realidade para todo o país. Era isso. Obrigada. Obrigada, Helena. Bom, trouxe muita informação, e quanto a gente ainda tem que caminhar com esse objetivo. Então, eu recebi aqui três perguntas. Nós temos pouco tempo. O que eu vou fazer aqui. As três perguntas são para os três palestrantes. Bom dia a todos. Como falou muito em espécie exótica, a ONG que foi criada e estabelecida no Brasil para cuidar de elefantes não pode, de alguma forma, prejudicar a fauna e a flora local? Nem sabia que tinha elefante. É, também não sei. Mas é uma péssima ideia. Vamos tratar de... Concordo. Acho que tem que ser uma ideia que não faz sentido isso, trazer elefante. Acho que a gente precisa cuidar da nossa fauna nativa, começando justamente controlando espécies exóticas invasoras. É, não sei se todo mundo sabe disso, é um santuário que foi criado para a manutenção dos elefantes. Imaginem que é uma área grande, é uma área no cerrado. E, mais uma vez, o comportamento dos elefantes, imagino, o tanto de árvore que vai cair ali que não está sendo observado. É o direito dos elefantes sobressaindo o direito da biodiversidade nativa. A gente não tem muito aqui. Foi autorizado pelo órgão do Estado. Vamos à segunda pergunta. Da Juliana, do Parque Estadual de Itaúnas, Espírito Santo. Da trilha de Itaúnas. Ela fez três perguntas, mas relacionadas ao mesmo tema. Existem experiências de manejo comunitário de exóticas de interesse ou uso tradicional em os seres? Seja de proteção integral ou de uso sustentável. Ela citou como exemplo o DND. Eu vou fazer as três perguntas dela. Como tem sido ou pode ser o manejo, propriamente dito, para que, além da equipe, sempre reduzida, de UCs e voluntários, projetos e recursos? Como pode ser o manejo, com uma equipe reduzida? E há três exemplos de manejo de exóticas aquáticas, tipo peixe, que não têm interesse ou uso na culinária ou na alimentação local e regional? São três perguntas bem complexas. O manejo de espécies com interesse de uso é uma coisa que o ICM-Bio está começando a discutir agora, uma vez que essas espécies foram introduzidas pelo uso, para o interesse do uso. Então, é sempre uma discussão se vai ter, de fato, o interesse de controlar essa espécie, se ela está dando algum recurso financeiro. Isso é uma discussão dentro da biologia da invasão, em que o mundo inteiro debate isso, mas a gente vai começar a trabalhar com isso, sim. A gente está discutindo internamente no ICM-Bio, com várias diretorias envolvidas, para a gente começar a normatizar isso. Não só árvores, que é claro que também é o subproduto do manejo, a gente vai, enfim, botar fogo. Não, é uma coisa interessante que pode ser utilizada. Mas tem que se avaliar como, para que não seja estimulado a introdução dessa espécie em outros locais, uma vez que, opa, eu posso ganhar recurso com isso. Então, é um debate bem complexo. O uso, o manejo, de fato, ele depende de muita gente, como a Nena apresentou ali na curva da invasão. A gente, perdendo a oportunidade da detecção precoce, resposta rápida, que é o momento onde é possível erradicar uma população, a gente vai ter que passar a controlar aquela população para o resto da vida. Porque a gente perde, é bem isso, a gente perde o controle e a gente fica tentando controlar. Então, de fato, depende de pessoas, depende de recurso. O melhor é, encontrei ali só aquela população, só aqueles indivíduos, acaba o mais rápido possível. não conseguindo, a gente tem que, de fato, buscar métodos que estão do nosso lado para tentar, no caso de plantas, por exemplo, para tentar não rebrotar. Não tentar rebrotar, o que a gente usa? Herbicida. Então, você corta e usa herbicida. E aí tem toda uma discussão ética que a maior parte da sociedade não entende a necessidade desse uso. E aí torna o manejo cada vez mais difícil. Então, para tentar sistematizar, concluir, a gente precisa de gente, a gente precisa de recurso. No mundo onde a gente tem pouca gente e pouco recurso, a gente tem que encontrar métodos eficientes. A gente precisa da pesquisa do nosso lado para mostrar esse método é bom, você vai continuar tendo que controlar o resto da vida, mas talvez não gastando tanto, não precisando de tanta gente assim. Então, é mais uma vez a pesquisa do nosso lado trazendo os melhores métodos. A última... A última pergunta era qual? A de recuo? É? Tudo? Esse comentário é importante sobre voluntariado. Existem alguns exemplos no Brasil e fora do Brasil, no Brasil menos, mas fora do Brasil, Austrália e Nova Zelândia estão muito avançados nisso, até por problemas de exóticas invasoras que eles têm lá. E eles têm grupos de pessoas que vão para as unidades de conservação retirar gramíneas, algumas plantas, etc., que são invasoras. Uma vez por mês, alguma coisa assim. Em Florianópolis, nós temos também o Instituto Oros, e tem um grupo lá que está tirando casuarina, pinos, das dunas. das dunas. Então, esse tipo de movimento é importante. A gente fazer junto com as unidades de conservação, junto com o órgão gestor, porque é difícil, o órgão gestor não dá conta de tudo, mas se tem um voluntariado que vai, que ajuda uma vez por semana, duas vezes, uma vez por mês que seja, para fazer esse controle, é muito bom. Tainá falou um ponto importante, que é em relação, as pessoas não entendem, muitas vezes, o que a gente está fazendo. Imagina ir lá na praia e tirar as casuarinas, vai ser uma aberração louca, vão todos reclamar. Mas, quando estamos fazendo trabalhos de remoção de espécies invasoras, a gente tem que estar com uma equipe de educação ambiental no mesmo lado, porque, senão, a gente não consegue, nós somos parados. Eu vou dar só um exemplo engraçado que aconteceu uma vez, eu acordei de manhã e li no jornal, a secretaria do município do Rio de Janeiro vai tirar os jacarés do Parque Marapendi. Bom, para quem não é do Rio de Janeiro, porque os jacarés estavam comendo cachorro. Na época, era o César Maia, que era o prefeito, eu pulei no computador e escrevi uma carta para ele, correndo. Falei, César Maia, não faça isso, isso é uma loucura. O que você espera encontrar na Baixada de Jacarepaguá? Jacaré ou cachorro? Então, na mesma hora, ele mandou uma mensagem, acho que era a Rosa, que era na época secretária, e isso não foi feito. Mas, isso é para vocês verem a pressão da população, porque alguns cachorros tinham sido mortos pelos jacarés. Excelente! Acho que a gente devia jogar mais jacarés por aí. E ele queria tirar esse controlador de cachorro. Não, gente, é uma loucura. Eu adoro cachorro, mas cachorro e gato dentro de casa, é isso que eu quero dizer. Eu sei lá. Eu sei lá.